O olho que tudo vê ou o nariz que cheira tudo, eu prefiro muito mais o olho que tudo vê. Assim eu vou poder encontrar as pessoas muito mais facilmente. Pai, você poderia me explicar melhor esse poder do olho que tudo vê? Porque na verdade eu não sei se eu entendi direito. Com esse poder, filho, você vai poder saber aonde as pessoas estão, o que elas estão fazendo. Basicamente é isso. Que legal, então eu vou poder descobrir aonde tá minha mãe, por exemplo. Aonde tá minha mãe? É por isso que ela nunca mais voltou, eu acho. Hideki, qual poder você escolheu? Eu tenho o olho que tudo vê. Peraí, quer dizer que você consegue enxergar até pelo seu próprio rabo? É claro que não, Oliver. Eu consigo saber onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo e tudo mais. Que legal. Hideki, já que você tem o poder do olho que tudo vê, você poderia me falar aonde tá meu namorado? Hideki, eu também gostaria de saber aonde está o meu pai. Gente, eu tenho que ir, tá bom? Depois eu ajudo vocês. Meu namorado não me responde já faz 15 minutos. O que será que ele tá fazendo? Ah, é verdade. Eu esqueci que eu tenho o poder do olho que tudo vê. Aonde tá meu namorado? Que quarto é esse? É esse.